O projeto de sucesso começa agora. Começo agora? Espero? Faço assim? Faço assado? O que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu disser isso? São todas perguntas e dúvidas completamente normais. E que todo mundo, de uma forma ou de outra, ou num tempo, alguns permanecem mais tempo nessas dúvidas, outros conseguem passar por cima disso e seguir e ter muito sucesso. E aí, já curtiu o vídeo? Tô esperando. Se inscreve no canal, assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vou poder te oferecer muito mais. Independente do que você estava fazendo ou gostaria de fazer, a partir de agora todo mundo vai ter um fresh start, todo mundo vai começar alguma coisa nova. Ah, não, mas eu tô continuando a fazer. Não, mas vai ter que fazer alguma coisa diferente, vai ter alguma mudança, né? Não é possível que uma pandemia venha e tu não se modifique em nada. Não é possível. Entre essas mil dúvidas, pense ao contrário. Tem muita gente que não sabe o que quer fazer das suas vidas. Tem pessoas que não sabem o que gostam, o que eu acho bastante preocupante, e eu falo isso sim, é bastante preocupante. Se você não sabe o que gosta, cara, entra numa livraria e compra diversos livros de negócios, finança, de desenvolvimento pessoal. Busque aí se você tem uma formação ou não dentro daquilo, que área, que nicho, que professor da faculdade, enfim. Vá se descobrir, tá? Mas agora, o que eu vejo que tem muito esse caso? Que eu gosto de muitas coisas, né? Então, é tanta coisa, é tanta possibilidade maravilhosa que a gente tem hoje de trabalho, de ganhar a vida, de ser feliz, que eu fico perdida, inclusive, durante, diante todas essas coisas. Normal, também já me senti assim, ok? E o que me ajudou a resolver esses conflitos? Eu pensar um pouco ao contrário, né? Tudo o que te dizem, ou conforme o teu cérebro costuma, está habituado a pensar. Se você não está contente com aquela forma, ou se isso te causa alguma ansiedade, vira de cabeça pra baixo. Pensa ao contrário. O que foi para mim pensar ao contrário? Eu começava a pensar assim. Bom, o que eu vou fazer? Qual é o meu projeto? Tá, aí isso vai ser a minha profissão. Tá, daí eu vou botar que eu sou isso. Eu escrevo lá, eu sou isso, isso e aquilo. Tá, aí, ai, mas eu também gostava daquilo. Ai, mas eu também tinha isso. Tá, e como é que eu resolvo aquele meu outro negócio lá? Como é que eu, ai meu Deus, mas eu vou ficar muito perdida. Vão me olhar e vão achar que eu estou perdida, que eu não sei o que eu quero fazer. E realmente parece que é isso mesmo. Então, né? Então, eu sair dessa zona de conflito, sai, cai fora. Cai fora disso aqui. Tá, porque isso aqui é só um bolamento. Tu não vai resolver a partir daquilo aí, tá? Isso que eu descobri. Mentalizando, rementalizando sobre aquilo ali, Tu não sai dali. Sai. Sai e vira de cabeça pra baixo. Qual seria o pensar ao contrário? Eu não penso na evolução. De baixo pra cima. Eu sei o que eu gosto. Logo eu acerto a minha profissão. Logo eu defino quem eu sou profissionalmente. Aí eu tenho minha carreira, minhas oportunidades. E aí eu tenho a vida que eu sempre sonhei. A gente vai fazer ao contrário. É o que eu fiz pra mim. E me ajudou a ter mais clareza pra tomar meus passos. Eu fui daqui de cima. Então, o que eu pensei? Eu pensei qual era a vida que eu queria ter para mim. E normalmente, como é que a gente faz pra descobrir isso? É a gente dando atenção para a nossa verdade. Pro nosso coração. Né? Também aguçando a nossa própria intuição. Deixando falar, né? Essa nossa voz interior. Uau, que abstrato. Uau, que loucura. Mas é mais ou menos assim. A gente também tem que ter esses anseios, né? Um pouco mais abstratos. Mais verdadeiros do que a gente quer pra nossa vida. E eles são abstratos inicialmente. E eles são abstratos, mas eles podem revelar também uma série de crenças limitantes. Por quê? Quando eu penso qual seria a minha vida ideal. Quando eu fecho os olhos. E imagino qual seria a minha vida ideal. Aparece o máximo do meu contentamento. O máximo que eu mereço. E que eu realmente gostaria. Ou já vem uma série de filtros. Ou já vem uma série de crenças dizendo que... Ah, não. Se eu tiver aquela casa e aquela minha viagem garantida por ano. E aquele carro ou não. Enfim. Você vai botar os seus pontos. Já tá bom. Não preciso ter aquilo. Bom, mas será que não era aquilo que você realmente gostaria de ter? Então, esse já é um exercício muito massa. Pra gente inverter. E já verificar o que tem de crença limitante. De filtro que te fode. Então, a gente... O que eu fiz para mim foi fazer o caminho contrário. Fechar os olhos e mentalizar exatamente essa vida. Tá? Repleta de todas as coisas que eu realmente quero. Não aquelas coisas que disseram que eram pra mim. As coisas que eu quero. Independente se elas estão muito longe nesse momento. Se elas estão muito longe... Ah, mas tá muito longe de eu ter isso, isso e aquilo. Tu quer ou não quer? Então, tá. Então, mentaliza aquilo. E depois, a gente vai puxando. Bom, para eu ter essa vida aqui, ou a pessoa que tem essa vida aqui, eu vou fazendo o caminho inverso. Que profissão que ela poderia ter? Bom, logo, se eu não venho de uma família rica, eu também tenho que pensar que o meu negócio precisa ser lucrativo. Né? Ok, ele vai vir a partir de uma paixão, de um amor, do que eu sei fazer. Mas, né? Aquilo ali, eu quero que seja um negócio rentável. Eu quero... Bom, gente, a gente quer trabalhar um negócio que dê dinheiro. Né? Então, eu vou fazendo esse caminho inverso. Essa vida aqui que eu planejei, ela me leva pra quê? Eu vou precisar viajar, eu posso ficar na minha cidade, eu posso... Entende? Eu posso ir fazendo o caminho contrário. Até eu chegar aqui, na minha escolha de agora. Essa viagem mental, ela é muito importante pra gente acalmar esse nosso grande conflito de meu Deus, pra onde ir? Meu Deus, o que fazer? Isso que eu quero começar aí, de cima pra baixo, que a gente pode... Que pode ser interessante pra vocês realizarem um pequeno mapa dos sonhos. Exatamente. O que que o mapa dos sonhos, ele ajuda na concretização de objetivos? Porque, de alguma maneira, aquilo já é realidade. De alguma maneira, você desenhando imagens ou colando imagens, aquilo já é uma possibilidade. Né? Quando a gente fala de multiverso, que eu digo pra vocês, o que que significa isso? Existe uma série de Gabs, de dias, pelo universo, fazendo várias coisas em suas variadas versões. Existe a Gabi, que é empresária, que é isso, que tem dinheiro, que não sei o que, não sei o que. Existe aquela também que vive debaixo da ponte, existe aquela que tá passando dificuldade financeira. Existem várias. Com qual delas eu quero me conectar. O quadro dos sonhos, eu posso falar mais pra vocês. Se vocês... Ó, me diz aí quem já fez o mapa dos sonhos ou o quadro dos sonhos, quem já fez. Mas, basicamente, pra gente passar pro passo dois. A gente coloca no centro. E as imagens, tá? Porque isso vai divertir vocês. Vocês vão se sentir como se vocês já tivessem... Com as coisas resolvidas mentalmente e conquistadas também. Então, vocês se colocam na... Eu mesma imprimi uma foto minha, coloquei no centro e puxei. Fiz várias dimensões. Fiz dimensões profissionais, familiares, pessoais. Aí me perguntam, tá, mas eu monto essa cartolina com a minha foto no meio e todas essas coisas que eu quero conquistar. Eu tenho um prazo pra isso? Algumas coisas eu botei data. É engraçado, porque algumas coisas você vai conquistando. E você vê que aquela, sei lá, aquela reforma na tua casa que tu conseguiu fazer, tá bem do ladinho aí da tua Mercedes, que eu dei o exemplo, tá? Um exemplo, tá? Beleza? Então, as coisas já começam a se aproximar. Tu vê que tu consegue, sim, fazer as tuas mudanças, tá? Esse é um mapa de visualização. Ah, e as pessoas perguntam, tá, mas eu tenho que olhar todos os dias? Ah, mas eu tenho que guardar ele num lugar? Ah, muitas perguntas. Às vezes a gente fica um pouco indo pra um lugar que não vai nos ajudar. Faça um pouco o que você sente necessidade, tá? São coisas que eu, para mim, pode ser que pra ti, ai, isso não faz o menor sentido. Pra mim, pra mim faz. Pra mim faz muito. Porque pra mim é uma forma de, também é uma forma terapêutica. Elas têm força, porque elas têm energia, elas têm poder também. É, para mim me causam sensações de bem-estar, né? E é disso que eu preciso para conseguir seguir. É isso, é essas sensações que eu me provoco que fazem eu levantar da minha cama no horário que eu levanto. Faço minhas coisas, faço meu exercício, tomo meu café, preparo a live, trabalho, estudo. É isso. Porque se eu não tiver isso, pra mim fica difícil. Vou acordar só por causa do quê? Porque eu tenho que correr, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho... Não, eu quero botar um pouquinho de magia, né? Quem viu a live aí com a Mestra Atena. Eu quero botar um pouquinho de magia. Que é o foco, que é a concentração nos meus objetivos. Por isso que eu comecei com a live, no número um. Pense ao contrário, sugerindo um mapa dos sonhos pra vocês. Vamos pro dois? Escolha. Saia do estado de negação. Quando a gente tá perdido, quando a gente tá perdida, quando tem muita coisa pra gente fazer, eu gosto de muita coisa. Ai, mas eu tenho esse projeto, isso, o que eu vou fazer? É horrível isso também. Eu sei, essa sensação não é boa. Pra alguns pode até parecer, mas na verdade essa sensação não é muito legal. A multiplicidade, ela também pode fazer com que a gente trave. Com que a gente freie. Não consiga agir. Então, saia do estado da negação. A sua negação, ela existe, ela está aí. E ela pode ser de várias, diversas ordens. Não sei por onde começar. Não consigo. Não me sinto pronta. Não tenho dinheiro pra começar. Todo mundo já tá fazendo. Por que que eu vou fazer também? Mas eu gosto de tanta coisa. E eu quero dar uma dica para quem do perfil como o meu. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu posso falar disso também? Porque eu passei por isso também. Tá? Vamos lá. Eu gosto de tantas coisas, mas eu sou múltiplo. Eu não me defino por uma caixinha. Eu não me defino só por uma coisa. Eu sou várias. Que lindo, né? Que lindo que a gente é assim. Mais ou menos. Tem que ter muito cuidado com isso. Se você gosta de tantas coisas, você acaba dizendo não para todas elas. No momento que você acaba se eximindo de tomar uma decisão. Beleza? Você só precisa dizer não para algumas coisas. E não para todas. De novo, eu gosto de muitas coisas. Então, eu não sei para onde ir. Então, você vai ficar um bom tempo andando em círculos. Por que não fez uma escolha? Sendo que as escolhas podem ser atualizáveis. A gente não... A gente mata as outras quando escolhe uma. Ok? Existe a violência da escolha. No entanto, essa escolha, ela pode ser completamente atualizável, gente. Você não precisa morrer agarrado na sua escolha. E que isso não se transforme nunca mais. Não. Daqui a pouco, aquela sua outra oportunidade, tu vê. Bah! Agora, dá match aqui. Eu também ensinar isso, isso e aquilo. Olha que interessante. Eu não conseguia ligar tanto os nós da minha paixão por dançar com a minha paixão de falar um pouco de desenvolvimento pessoal. a partir das minhas próprias experiências, a partir do meu próprio desenvolvimento e ver isso também nas pessoas que eu estava formando. Em duas pontas. Alunos e alunas e profissionalmente. As minhas professoras e professores certificados Sensual Hip Dance. Como? Como? Cara, estava na minha cara. Por quê? Por que eu uso a hashtag empreender com dança? Por que eu falo que você, além de ser um professor de dança, você precisa ter noções de empreendedorismo? Por que você precisa ter, sim, noções e se pesquisar e se reorientar, se reorganizar através do desenvolvimento pessoal? Porque são essas camadas que constroem um professor de sucesso, um profissional de sucesso, seja qual for a sua área. Cara, quando veio a pandemia, isso foi esfregado, não só na minha cara, mas na cara de muitas pessoas. Ok, como é que você vai construir, levantar o seu negócio aí? Você vai ter que saber um pouquinho de tudo, cara. Você vai ter que ter uma caixinha de ferramentas, cara. Você não vai ficar esperando que alguém faça por ti? Eu, se eu esperasse isso, eu estaria parada lá há muito tempo atrás. Porque nada caiu, ninguém nunca veio. Eu vou te ajudar, vem cá. Eu vou te levar, vai lá. Vou te mostrar como é que é. Pra alguns, pode ser que isso aconteça. Pra mim, nunca aconteceu. Então, foi na pandemia, mais ou menos, que eu disse, cara, é isso. Quem não prestou atenção ainda nisso? Que tu tem que ter uma multiplicidade de saberes, ok, ok. Não pira com isso, não pira, não pira, respira. Mas, né, que você precisa organizar, alinhar esses seus conhecimentos ao teu favor. Em direção ao teu propósito. Lembra quando eu fiz essa imagem aqui? Multiverso de habilidades, multiverso de possibilidades. Eu pego isso, faço meu shake e... Te dou alguma coisa, ó, eu sou isso aqui. Eu não sou aí, eu não tô perdida pelo espaço. Todo esse meu conhecimento faz com que o meu negócio, a minha ideia, o meu projeto seja único. Disso, tem que sair isso. Eu preciso disso. Eu preciso saber o que é o meu negócio. Eu preciso saber onde eu quero te levar. Como é que eu vou vender um produto pra ti? Eu quero que vocês saiam instrumentalizados. Eu quero instrumentalizar pessoas para criarem suas próprias ideias, seus próprios negócios também. Como é que... Se eu for essa multiplicidade, como é que eu vou dizer, ó, meu cliente, eu vou te levar pra... Eu vou te levar pra um monte de lugar. Não, não vai dizer isso. Eu vou te levar pra cá. Esse aqui é o teu destino. Essa aqui é a tua Roma. Vai segurar em mim e a gente vai pra cá, ó. A gente vai decidir. A gente vai se organizar, administrar as tuas múltiplas habilidades. Para que isso deixe o teu projeto cada vez mais rico, diferenciado no mercado. Ok? Ok? Seu negócio é dança? Bom, tenho vários exemplos pra te dar. Movimento, arte, educação física, né? São exemplos que eu consigo lidar mais próximos na minha realidade. Ok? Mas todas essas dicas aqui, elas servem para várias áreas. Inclusive, eu tenho alunos do SOS Foda, que é da psicologia, que é de outras áreas que trabalham com educação financeira, inclusive. Então, são dicas aqui que servem para o seu negócio qualquer. Não importa qual ele for. Vou repetir pra vocês uma coisa que me ajudou muito. Vou repetir, tá? Você diz não para todas as possibilidades, quando você fica parada diante de todas as possibilidades e habilidades que você tem. E pra não abandonar todas, você tá fazendo o quê? Abandonando todas. Pra se eximir da escolha, você acaba abandonando todas, que é justamente isso que você não queria. Então, foi aí que eu ouvi. Ah, tu gosta disso, disso e daquilo? Escolhe um. Sabe por quê? Porque você gosta disso. Então, tá fazendo uma coisa que tu não gosta? Não, tu gosta disso, disso e daquilo. Então, escolhe. Ou, dentro daquilo que você gosta. Eu tenho o caminho de por aqui, por ali ou por ali. Hum, mas o que eu quero, né? Lembra? Inverter, inverter, inverter. Mapa dos sonhos, pense ao contrário. Qual será que desses caminhos me levam a isso? Se você não sabe onde quer chegar, Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Qualquer caminho não vai servir pra você. Mesmo que você erre o caminho. Você pode fazer um contorno, pegar outro, assim é a vida. Alguma coisa você descobriu naquele caminho. Ele não é em vão, necessariamente. Ele vai ser em vão se você não souber onde quer chegar. Deu pra entender? E quando você começar a ganhar dinheiro com aquilo que você escolheu, com aquela escolha. Aquilo vai te deixar tão animado que você vai dizer assim, ó. Ganhar dinheiro e ter felicidade com aquilo. Porque é uma coisa que você gosta, né? Você vai dizer assim, ó. Cara, por que eu fiquei tanto tempo preso no... Ai, vou pra lá, vou pra cá. Cara, é isso, cara. Tô tranquila, minha escolha. Olha que boa profissional que eu sou. Olha como eu deixo meus clientes, minhas alunas satisfeitas. Olha que legal que eu consigo construir. Olha que legal que eu consigo decidir. Olha que legal que eu consigo comprar. Onde eu consigo ir. Isso é uma liberdade que você toma pra você em relação à sua profissão, né? Deixe você ter esse gosto uma vez, né? Tem muita gente... Por que eu disse que essa live é pra beginners também? Porque eu sei que tem muita gente que tá começando a desenvolver um pensamento empreendedor. Então, escolha uma e sinta essa emoção. Sinta essa sensação. Porque daí você vai resolver automaticamente um monte de outros problemas. E aí você vai conseguir deixar o seu negócio com uma complexidade. Ou com uma diversificação também de assuntos, de temas a abordar, né? E pegue exemplos. Eu tô sempre me olhando e olhando outras pessoas também. Pô, eu tenho estudos de dança que é o My House. Eu também tenho a minha modalidade de dança. Porque eu senti necessidade de ter também a minha criação. Que foi graças ao My House e que mora dentro do My House, né? Eu digo, o meu QG, o meu local, a minha central, é dentro de um estúdio chamado My House. Que por acaso eu também sou proprietária junto com o Marco, né? É uma marca. Eu ensino as pessoas a dançar, a minha modalidade, sensual hippie, alunos. E eu também tenho uma outra ponta do meu mesmo negócio. Que é aí onde eu consigo exercitar e demonstrar com clareza todas as minhas habilidades, os meus conhecimentos que para a maioria ficavam nos bastidores. Se você é minha aluna, os meus conhecimentos de empreendedorismo, de marketing e de desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal você vê na pele. Porque quando dança comigo, quando faz as nossas aulas, a gente trabalha muito isso, né? Através da dança. Mas esses outros conhecimentos que para você, meu cliente, que é minha aluna apenas de dança, são conhecimentos de bastidores. Você não vê eles na carne. Você não vê ele aqui diretamente. Você sente os efeitos dele. Na sua decisão de estar comigo. Tá? Agora, para as minhas professoras certificadas, profs certificados, eu consigo demonstrar ao vivo e a cores, na carne crua, esses meus conhecimentos. Então, são decisões que tu vai tomando e que elas estão dentro do universo, né? Isso é visível que elas pertencem ao universo. Mas, ainda assim, consigo administrar essas minhas habilidades. Focar para onde eu direciono. Eu posso ter diversos cursos. Eu posso ter diversos segmentos dentro desse meu grande nicho, desse meu grande negócio. Por que não? Mas todos eles dão match. Todos eles conversam. Todos eles fazem sentido. Ok? Essa é a chave. Múltiplas habilidades. Ok. Isso é muito bom ou muito ruim. Para ser muito bom, uma boa administração disso vai fazer com que você ganhe um baita de um destaque. Um baita de um diferencial no seu mercado. Aí sim. Senão, você não toma nenhuma ação. Você fica parada. Você não quer matar nenhuma escolha e mata todas as escolhas. Só fica aqui, ó. Não sai. Tem que furar esse processo.